A Venda da Câmara Regimental, Presidente e Sua Excelência Procuradora da MPC, Junta e Tribunal, sob a proteção de Deus, dou por iniciar a 82ª sessão da 2ª Câmara e peço o Venda e Vossas Excelências para me darem permissão para julgar os processos de minha autoria que são todos sobre reforma e aposentadoria e presidi a sessão a partir daqui, mesmo com os meus votos, o Senado Procuradora. Nada oposto, Sr. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Também nada oposto. Conselheira Nalu Maria. De acordo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Excelência, Sra. Procuradora, Sra. Conselheira Nalu, Conselheiro Ronaldo Polanco. Nossos processos, como eu já disse, são atos de registro de aposentadoria, reserva e reforma, Excelência. Assim sendo, eu faculto a palavra da Nau Procuradora para a manifestação ministerial os processos de minha relatoria e vão até o processo número 7 da pauta, Sra. Sra. Presidente, Sra. e Sra. Conselheiro. Tratam-se de aposentadorias de servidores vinculados aos regimes próprios de previdência, os do conselheiro José Augusto, até os 6, vinculados ao regime de previdência do município de Rio Branco e o processo 7 ao Acre Previdência. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões em todos os processos com o que concordou o MPC. Antes do exposto, opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Presidente, da mesma forma, pelo reconhecimento da legalidade dos registros das aposentadorias, encaminhamento de cópias do processo número 127-144 do Ministério ao Instituto de Previdência do Estado do Acre Previdência para as Providências Cabíveis, 3. Pelo encaminhamento de cópias dos processos número 129-158-130-948-124-731-124-639-124-639-124-3-8-6, ao Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, RB Previo, para as Providências Cabíveis, 4. Pela notificação dos servidores ou das servidoras para o conhecimento desta decisão e para que adotem as Providências que entenderem cabíveis, 5. Pela comunicação dos sindicatos das categorias de servidores ou das servidoras, para conhecimento e providências que entenderem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre Previdência, e ao Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, RB Previo. E após arquivar todos os processos, hoje cumpridas as formalidades de estilos, são os mil votos e em votação pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o seu entendimento, senhor. Conselheira Nalu Maria. Pela aprovação de todos os processos. E o senhor na verdade, com o estudo do auxílio relator, agora eu faculto a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco, com o processo número 8 da pauta. Senhor presidente, nobre procuradora, conselheira Nalu, da mesma forma, eu solicito o julgamento do bloco dos processos da ordem da pauta do 8 ao 22. Procídio, excelência. São processos relacionados à aposentadoria de reserva remunerada, todos, todos eles, têm relatório técnico nos respectivos autos e o Ministério Público opinou nos autos. Não vou fazer a leitura de todas as pessoas aqui interessadas e responsáveis, são o RBV Previdência e o Acre Previdência. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência procuradora, Ana Helena, para sua manifestação. Senhor presidente, senhor e senhor conselheiro, tratos de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de Previdência. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com que concordou o MPC, antes posto, opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Retorna, senhor excelente, conselheiro Ronaldo Palombo para seus votos. Senhor presidente, o nosso voto também é pela legalidade de registro às aposentadorias e reservas remuneradas, encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco. Notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, logo em seguida, pelo arquivamento dos altos, é o nosso voto em todos os processos. Põe votação pela ordem, conselheira Dalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Com o relator e decidiu se há unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 23 da pauta. Senhor presidente, da mesma forma, julgarem conjuntamente os processos 23, 24, 25 e 26. Eles tratam do não envio das remessas das informações contábeis e financeiras orçamentárias patrimonial referente ao quarto trimestre de 2016, em descumprimento da resolução TCE 87. Os interessados do processo 131, a Companhia de Colonização do Estado Acre, sexto trimestre, o Secretário de Planejamento, CEPLAN, sexto trimestre, o Fundo de Aval, sexto trimestre, e a Fundação de Amparo à Pesquisa, sexto trimestre de 2018. Todos eles. Relatórios nos altos e o Ministério Público opinou em todos eles. É o nosso relatório. Palavra da nova procuradora para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos, em descumprimento da resolução TCE Acre 87 de 2013, todos referentes ao sexto trimestre. O primeiro, da Companhia de Colonização do Acre, Colonacre. O segundo, da Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN. O terceiro, da Fundação Escola do Servidor Público do Estado, FESPAC. E o último, o 26. O 26 é o último? É. O 26 da... Deixa eu ver aqui, que aqui não está identificado. Sexto trimestre da... Deixa eu ver aqui, 131, 994. O 26 da... É do fundo de aval. A análise técnica procedida confirmou o envio intempestivo das matérias a este tribunal. Regulamentos citados, os responsáveis apresentaram defesa, encaminhando o ofício 004 da Secretaria da Fazenda, cujo conteúdo traz justificativas da Secretaria para a impossibilidade na disponibilização tempestiva dos arquivos para remessa ao SIPAC. A instrução considerou como atenuante o esforço dos responsáveis dos responsáveis em enviar as informações com a máxima brevidade após a remessa. Ante o exposto, considerando a jurisprudência predominante nesta corte, que acatou as justificativas oferecidas, opinamos pela notificação das origens para cumprimento da norma pertinente, seguida do arquivamento dos processos. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos eles. Retorno, senhor excelente, o relator, para os seus votos. Senhor presidente, eu não vou divergir da posição do Ministério Público, porque já tem esses votos e não aplicar a multa. Então, é pela notificação das origens, observarem nas próximas edições da ESPES o cumprimento da Resolução 87.013 sobre penas de responsabilidade, em seguida pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheira da Louvaria. Bom relator, senhor presidente. Bom, bom relator, e decidiu ser a unanimidade do ministro de volta. Conselheiro relator, que continua agora com o processo 27 da pauta. Senhor presidente, é um processo relacionado ao apurar a responsabilidade do gestor, de Rodrigues Alves, a não recondução da despesa total com o pessoal dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 3º e 4º de Mestre de 2018. Então, em face do descumprimento desse comando resolutivo, e ato administrativo é aprovado por esta Corte de Contas, da constante reincidência no tocante à matéria. A ausência de elementos que demonstrem, pelo menos, tentativa de gestor em melhorar esse índice. É o nosso relatório, senhor. Boa Sra. Excelência, da procuradora para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhor e senhor conselheiro, trata-se de apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, pelo aumento da despesa total com o pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no terceiro quadrimestre de 2018. A análise técnica procedida constatou que a despesa com o pessoal do Poder Executivo, de Rodrigues Alves, se encontrava acima do limite máximo permitido no terceiro quadrimestre de 2018, com um percentual da ordem de 70,85%, sem a recondução das despesas ao limite imposto pela LRF. citado às folhas 16 e 17, o senhor Sebastião Souza Correia, prefeito, quedou-se inerte conforme certidão de folha 19. O processo foi encaminhado ao MPC em 16 de nove de 2019. Compulsão dos autos verifica-se o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal 101 de 2000, artigo 20, inciso 3, a linha B, ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa nos termos do artigo 23 do citado normativo. Em consulta ao sistema de análise e prestação de contas, observa-se que no primeiro quadrimestre de 2018, o município de Rodrigues Alves apresentava 66,54% da despesa total de pessoal. No segundo quadrimestre, houve um acréscimo para 73,55% da receita corrente líquida. Como levantado pela área técnica no processo 23.736.2017-20, já julgado por esta corte de contas, o município em análise já vem sendo notificado para promover a redução das despesas. O processo em análise diz respeito ao terceiro quadrimestre de 2018 e restou comprovado que o gestor não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com o pessoal, ficando no patamar de 71,67%, conforme o demonstrativo do relatório de gestão fiscal em anexo. Ante exposto, este MPC opina, no seguinte sentido, pela aplicação de multa ao senhor Sebastião Souza Correia, prefeito de Rodrigues Alves, nos termos do artigo 89, inciso 2, da lei complementar 38 de 93, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da lei 10.028, em virtude das graves infringências às normas constitucionais legais, e pela notificação da origem para que, em prazo a ser assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal, conforme o artigo 20, a linha B da lei complementar federal 101 de 2000, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento do procurador Sérgio Cunha. Retorna a sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, aumentou realmente o percentual da despesa com o pessoal com relação à receita corrente líquida e a multa tem sido de 14 mil, 280, e aplicamos a multa, lamentamos, pela notificação da origem, observar o disposto da lei de responsabilidade fiscal, especialmente tocante, a redução dessas despesas. E logo em seguida, pelo arquivamento dos autos, é o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, excelência. Em votação pela ordem do conselheiro Analu Maria. Senhor presidente, eu voto pela notificação do gestor. Agora, como diz a do Siné, a conselheira, eu voto pela colégia, a dignidade. O povo, vossa excelência, disse na dignidade, a maioria nos tem no voto, conselheiro, o relator. Agora, com a palavra, a conselheira Analu Maria, com o processo 28 da pauta. Obrigada, senhor presidente. É sempre um prazer estar aqui na nossa Câmara. Eu só tenho o processo 13.073, que é uma aposentadoria, reserva e reforma voluntária da senhora Alda Venâncio da Silva Gomes, devidamente instruída pela nossa quarta IGCE, com pronunciamento do Ministério Público. É o relatório, senhor presidente. Sra. Procurador, apareceu, apareceu. Trata-se de aposentadoria, de servidor público vinculado ao regime de previdência do Estado do Acre, a previdência. A análise técnica procedida verificou a legalidade da referida concessão em favor da servidora Alda Venâncio da Silva Gomes, da Secretaria de Estado de Saúde, com o que concorda este MPC, ante o exposto pelo registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorno à sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto. Pela legalidade, o registro da aposentadoria da servidora Alda Venâncio da Silva Gomes, é um ato de registro de aposentadoria, reserva e reforma voluntária, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a previdência para as providências cabíveis, notificação da servidora para tomar conhecimento dessa decisão e após pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem do conselheiro Ronald Polo. Acompanho o voto. Acompanho o voto. Decidiu-se a unanimidade no extremo do voto, a conselheira relatora, encerrada a pauta de julgamento. Não havendo expediente, eu passo às comunicações e faculto a palavra a nobre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Senhor presidente, apenas aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal a todos, já que estamos aqui na última sessão do ano de 2019 e um ano novo próspero para todos nós. No mais, desejar um bom dia a todos, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu faço minhas palavras a nobre procuradora. Senhor presidente, só quero também desejar a todos muita saúde, muita saúde mesmo, que é só o que a gente precisa, olhar sempre aqueles que não têm e também parabenizar a nossa quarta IGCE, porque nós já temos, hoje nós conseguimos mais processo do município de Rio Branco do que do Estado. Lembra, Érica, que a gente brigava para a gente ver se tinha mais processo do município. Então, a gente fica feliz que hoje tinha 17 processos do município. Então, só parabenizar a nossa quarta IGCE e um feliz dia para a gente. Obrigado, nobre conselheira. Eu só tenho a ser grata a todas as vossas excelências, a todos os que nos ajudaram durante este exercício na segunda câmara. Érica, é grata a surpresa, filha do irmão, de esporte, de infância, crescente de família. Tenho a tia que nasceu no dia que nasceu no dia que você não sabia. A todos que compõem o corpo do Tribunal de Contas e desejar efetivamente saúde e vida longa, paz, tolerância, o que é que nós estamos precisando. E pedi a Deus que no próximo exercício nos dê a mesma vontade, a mesma vitalidade que nos deu. E que olhe em sempre pelos menos favorecidos. Meu sincero agradecimento, e nada mais havendo, a tratada é claro encerrada a presente sessão e o exercício e convoco outra para dia, hora regimental. Legenda Adriana Zanotto